O NNT é o Number Needed to Treat, ou ainda, nessa tradução, o número de pacientes necessários a tratar a fim de prevenir um desfecho indesejado. Essa medida do NNT é muito usada em análises estatísticas de tratamento. E o que significa? Ele, em geral, quanto menor este número, maior o benefício, melhor ele é. O ideal é que a gente tenha um NNT de 1, tá? Então, quanto mais próximo de 1, melhor. Então, o ideal é 1, que significa que todo paciente tratado se beneficia da terapia. O NNT, por exemplo, de 3, significa que a gente precisa tratar 3 pacientes para que um deles tenha uma redução pelo menos de 50% da intensidade da dor. O ideal, né, o que a gente, no mundo ideal, a gente precisa de NNT1. Vai ser muito difícil de achar. O que é NNT1? Para 1 paciente tratado, esse 1 paciente vai ter redução de pelo menos 50% na dor. Que quer dizer, todo mundo que eu tratar, todo mundo vai ter 50% de redução da dor. Esse é o mundo ideal. Infelizmente, nas dores crônicas, persistentes, como as dores neuropáticas, isso não é possível sempre de alcançar. Mas a gente vai trabalhar com o NNT ali de 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a gente vai ver.